Tenha segura aqui, prescamos aqui os sambaritos, interdição para a gente procurar. A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 uma jação mas também a gente não é um. Mas ela não é muito bem, não é que todos os outros têm como gente que nos entendem mas assim o que eles falam bem, eles têm muito tempo, eles têm muito tempo, eles têm muito tempo de ter esse trabalho de abenacamento, eles têm muito tempo. Os outros dias na vida, eles têm um governo para que nós não estaremos, porque eles não têm um governo para que nós estaremos, eles têm um governo para que nós não estaremos, então tem três pontos, eu acho que de uma vez a gente que pode ser uma vez, Porque o que a pessoa não está fazendo, ele faz ou não vai ficar dedicado a sua casa de um como sempre de um país. É que, no momento, em um momento, um dia e um momento não vai ficando com um tempo para o meio. Mas o mundo está a liberação de um tempo que mora, o governo está colocando, E aí, o que é o que é o que é o que é? e para que a saúde está bem desfére ainda, 吗 já estão nos deixando e impulsos a todos os times. então a presidente já dizia cálmenei que a gente apoiou. e isso já seelectric, cagreia a gente da b香re de nosso país. a gente tem que cagreia, acho que cada vez que a gente precisa fazer isso. a gente espera que cada semana dentro. eles estão tirando todo o país. então a gente tem que fazer isso com cinco meses. eles caminam com o quanto tempo, a gente tem que tomar 20 meses. ainda não tem que ganhar dinheiro. isso fica raro, nem que ganhar dinheiro. isso é por isso que a gente vê. O que é isso? O que é que vocês gostam de fazer? Obrigado por assistir Muito obrigado, senhoras e senhores. Aayui, que isto que o problema era, em 1905, em 1905, em 1915, em 1905, em 1916, no 1.2% de recursos, no 1.2%. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?